Boa tarde, boa tarde para todos, seja muito bem-vindo, aqui é o Moisés Santos e nessa live eu quero falar sobre Copy, Copywriting, sobre estratégia de venda, como você pode utilizar o poder das palavras para aumentar as suas vendas. Giovanni Celestino, prazer ter você aqui meu querido, então eu quero falar hoje sobre uma estrutura, uma estrutura de Copy para você utilizar e essa estrutura ela serve para você utilizar na criação de artigos, na criação de vídeos, na criação de cartas de venda, na criação de e-mails e até na política também pode utilizar o Geo. O nome da estrutura é PAS ou P-A-S. E como é que funciona essa estrutura PAS ou P-A-S? É uma estrutura que fala sobre problema, agitação, solução. Você vai falar sobre o problema que quem está te seguindo, as pessoas que estão te acompanhando, o seu mercado, o seu avatar, o seu público-alvo, os problemas que essas pessoas estão enfrentando e você agita esse problema. agitação, essa agitação nós chamamos de tosse a faca ou colocar o dedo na ferida. José Diego Rocha, seja bem-vindo, Diego. Então, essa agitação, ela funciona como? Digamos que você está literalmente com uma ferida, com um machucado e alguém chega lá e empurra o dedo nessa ferida. Vai doer mais ainda, então vai aumentar a sua dor. E aí depois você mostra a solução, que no caso é o seu produto. O objetivo dessa live é o quê? É falar sobre copyright, sobre estratégia de vendas e para isso nós vamos utilizar essa fórmula PAS, ou PAS, problema, agitação, solução. Por exemplo, quando você vai criar uma cópia, uma estrutura de uma cópia para vender um produto ou para vender um serviço, você precisa ter uma estrutura. Você precisa criar uma estrutura. Não é você sentar para escrever um e-mail e o que vem na sua cabeça, você escreve e envia para a sua lista. Não é assim que funciona. Não é você sentar à frente do seu computador e começar a digitar o que vem na sua cabeça e você enviar para a sua lista ou para a sua audiência. Não é assim que funciona. Quando você tem uma estrutura, fica mais fácil você criar o seu roteiro de venda. Por quê? Porque é como se fosse um passo a passo. Você vai começar com uma promessa. Nem todas as cartas de venda você precisa começar com uma promessa. Você pode iniciar a sua carta de venda com uma pergunta, fazendo uma pergunta. Uma pergunta muitas vezes é melhor para você dar início à sua carta de venda, à sua headline, do que uma promessa. Porque às vezes a promessa pode soar de uma forma exagerada. Nós vemos muitas cartas de venda, muitos vídeos de venda, onde o produtor começa com aquela headline bem chamativa, só que uma headline que muitas vezes a pessoa fica duvidando se aquilo ali funciona ou não. Por exemplo, como ganhar mil, de mil a cinco mil reais por dia durante os primeiros 30 dias ou durante 30 dias ou menos. Ainda que essa pessoa esteja ganhando aquele valor mil reais por dia e ela tenha um método validado para ensinar as pessoas como ganhar mil reais por dia, Perceba que é uma promessa onde muitas pessoas não irão acreditar, mesmo que seja verdade, mesmo que seja possível. Agora, imagine-se ao invés de você chegar e fazer essa promessa. Como ganhar mil reais por dia ou de mil a cinco mil reais por dia durante os primeiros 30 dias? Você está fazendo uma promessa. Como tornar essa promessa mais crível? Fazer com que as pessoas acreditem nessa promessa? Se você tem esse método, que realmente você garante que o seu método, se a pessoa comprar o seu produto, você vai ensinar ela a ter esse resultado, ao invés de você fazer essa promessa, você pode fazer uma pergunta. Será que é possível qualquer pessoa ganhar de mil a cinco mil reais por dia durante os primeiros 30 dias? Interrogação. Agora você já não está prometendo. Agora você já está fazendo uma pergunta. E quando você faz uma pergunta, aí você desperta mais a curiosidade. Porque quem lê essa headline, será que é possível ganhar de mil a cinco mil reais por dia dentro de 30 dias? Então perceba que agora você não está mais com uma promessa exagerada. Agora você está com uma pergunta que vai atiçar a curiosidade. Então a sua carta de venda, o seu vídeo de vendas, o seu artigo, tanto você pode fazer uma promessa, quanto você pode fazer uma pergunta. Você também pode fazer uma previsão, uma revelação. Algo que está para acontecer, como por exemplo, você vê a Empiricus, que é a maior de conteúdo, eu vou dizer aqui do Brasil, a Empiricus. A Empiricus trabalha muito com, tanto com promessas, muitas promessas fortes, às vezes que soa como exagero. Eles trabalham com perguntas nas suas headlines e também com previsões, aquilo que está para acontecer no mercado. Então isso também funciona bastante, chama a atenção das pessoas. Mas tendo essa fórmula em mãos, a fórmula PESS, que é problema, agitação, solução. Você vai fazer uma promessa ou você pode iniciar com uma pergunta e aí você começa agora a falar sobre o problema que você já pesquisou e sabe que a sua audiência está enfrentando. Não é você chegar e falar qualquer coisa que você acha, não. É você ter feito uma pesquisa antes e depois que você faz essa pesquisa, aí se torna mais fácil você escrever a sua carta. Por exemplo, daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre o problema, como você vai iniciar a sua carta de venda, o seu vídeo de vendas ou o seu artigo de venda. Mas é importante eu deixar claro que em primeiro lugar, em primeiro lugar você tem que saber com quem você está falando. Tem pessoas que acreditam que, ah, o meu cliente é todo mundo. Esse é um dos melhores erros, seu cliente não é todo mundo. Você tem que saber com quem você está falando. Não adianta sair atirando para todo lado, tentando vender o seu produto ou o seu serviço para todo mundo. Não, você tem que saber exatamente com quem você está falando. Imagine que um soldado está com uma metralhadora. E existe um sniper, um atirador direito que ele está com o seu fuzil. Se nós formos olhar esses dois exemplos, olha só o que acontece. Na primeira opção você tem uma metralhadora. Na segunda opção você tem um fuzil. E se eu perguntar qual dos dois, qual dos dois vai gerar mais resultado? A resposta é, depende do cenário. Se for em um campo aberto, o soldado que está com a metralhadora, ele pode causar um maior estrago. Por quê? A metralhadora são vários tiros em sequência. Já o fuzil não. Mas se for em um campo fechado com obstáculos, onde as pessoas possam estarem escondidas, se movimentando através de objetos, de obstáculos, certamente o fuzil vai fazer toda a diferença, vai fazer um maior estrago. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você sabe com quem você está falando, você se torna um atirador de elite, aonde você vai dar um tiro com precisão, um tiro certeiro. E isso faz toda a diferença no marketing digital. É, em primeiro lugar, você saber com quem você está falando. Porque isso também é muito importante, você saber com quem você está falando. Porque, olha só, se você vai se comunicar para quem está conhecendo o mercado agora, para quem está chegando agora no marketing digital, a forma da sua comunicação é uma. Se você vai se comunicar para quem já conhece esse mercado e já fez as primeiras vendas, a sua forma de comunicação é outra. Mas se você vai falar com uma pessoa que já está no mercado, que já está fazendo muitas vendas e quer escalar esses resultados, a sua forma de se comunicar com essa pessoa é outra. Para o iniciante, você tem um tipo de mensagem, um tipo de abordagem. Para quem já está fazendo vendas, você tem outro tipo de abordagem. E para quem já está vendendo muito, é outro tipo de abordagem. Então, não adianta você querer utilizar a mesma linguagem, a mesma comunicação para quem está começando, para quem já começou e para quem já está tendo resultado. Não vai funcionar. Ah, mas eu vou pegar todos de uma vez. Não vai funcionar. Você tem que atrair o seu público alto. A comunicação de venda tem que ser diferente para públicos diferentes. Não é o mesmo tipo de comunicação. Vamos lá. Segundo passo. Você já sabe com quem você está falando. Você tem uma promessa. E agora você vai fazer essa promessa. Agora eu vou mostrar aqui. Eu já falei aqui nessa live, no começo, sobre a promessa, sobre a pergunta, sobre a previsão. Agora eu quero dar aqui alguns exemplos de promessa, de como você pode iniciar. E perceba que algumas promessas, elas são ousadas, porque você não está falando com quem está iniciando. Você está falando com alguém que já está no mercado, com um público alto, mais avançado. Então, você pode começar com a promessa ousada e você pode transformar essa promessa em uma pergunta. Olha só. Como ganhar mil reais por dia nos próximos 30 dias ou menos? Lembra que eu já falei sobre isso? Essa promessa aqui não é para quem está começando. Por quê? Porque quem está começando não vai acreditar nisso aqui. Não vai acreditar. E, muito provavelmente, quem está começando agora não tem o conhecimento necessário nem as ferramentas para, nos primeiros 30 dias, estar tendo esse faturamento. A não ser que seja uma pessoa que já tem muita experiência no mercado offline e ela queira ingressar agora no mercado online e ela já tem bagagem. Então, se torna muito mais fácil ela ter esse tipo de resultado. como dobrar seus números de vendas usando o poder da oferta dupla? Perceba que isso aqui que eu estou falando agora essa promessa já é para uma pessoa que ela já está fazendo vendas mas ela quer escalar. Então, olha só. Como dobrar? Se ela está vendendo 2 mil por mês como dobrar esse valor? Se ela está vendendo 5 mil por mês como dobrar esse valor? Então, isso vai chamar a atenção dessa pessoa. Como dobrar seus números de vendas usando o poder da oferta dupla? Primeiro, tem uma promessa dobrar seus números de venda e existe um meio através de uma oferta dupla. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando que eu vou chamar de upsell utilizando o poder do upsell mas quando você muda a nomenclatura isso atence mais a curiosidade as pessoas querem saber o que é essa oferta dupla como é que essa oferta dupla funciona e aí você tem campo para desenvolver a sua cópia. Esse é o gancho como dobrar seus números de vendas usando o poder da oferta dupla? E aí você vai falar sobre os problemas do porquê as pessoas não estão conseguindo vender você pode identificar a causa por que essas pessoas o que é que está causando isso o que está atrapalhando dela ter resultado e depois você vem com a solução que no caso vai ser o seu produto vai ser o seu serviço vai ser o seu treinamento vai ser o seu programa o que você está vendendo. E a terceira promessa perceba que essa promessa agora ela se encaixa melhor para quem está começando agora para quem ainda não teve resultados ou quem teve o seu primeiro resultado o seu primeiro ganho a sua primeira vitória então olha só como fazer a sua primeira venda nos próximos sete dias e passar a vender todos os dias essa é uma promessa muito boa porque você está sendo específico como se faz as suas primeiras vendas quando? já nos primeiros sete dias nos próximos sete dias e depois passar a vender todos os dias isso vai atrair a atenção da pessoa isso vai gerar desejo e aí você entra agora com o restante da copy que vai iniciar com o problema lembra que é PAS problema, agitação e solução vamos para o problema eu vou falar aqui sobre um problema sobre um nicho mas você pode pegar e expandir para outros nichos como? identificando quais são os problemas que o seu avatar o seu público-alvo enfrenta diariamente porque nós temos que oferecer para eles o que? uma solução uma transformação vamos lá problema digamos que a pessoa que ela está no marketing digital há algum tempo mas não está conseguindo ter resultado ainda não conseguiu girar a engrenagem então olha só se você já está no marketing digital há algum tempo mas continua com resultados abaixo do desejado provavelmente você está cometendo esses três erros ou eu poderia dizer provavelmente você está cometendo um desses três erros mas nesse caso aqui eu vou utilizar três erros então erro número um você está falando com o público errado você está atraindo pessoas que não tem interesse em comprar seus produtos ou os produtos que você vende como afiliado então aqui eu já estou o que? falando sobre um problema eu já identifiquei um problema do porquê essas pessoas elas não estão conseguindo ter resultados melhores elas estão falando com o público errado elas estão atraindo as pessoas erradas Moisés como é que se atrai as pessoas erradas? através do tipo de conteúdo que você produz e publica no seu blog no seu canal do youtube aqui no seu instagram exemplo tem pessoas que costumam no youtube e em blogs criar conteúdo do tipo como criar um negócio na internet sem investimento essa é uma das piores estratégias que você pode usar a não ser que você esteja trabalhando no youtube somente com google adsense você não tem pretensão em vender nenhum produto então tudo bem por que? porque você vai trabalhar com com visualizações então as pessoas utilizam o clickbait que é aquelas promessas exageradas então atrai o que? vai atrair um público que não tem dinheiro para comprar o produto ou serviço que você está vendendo então não faça isso nas suas estratégias em blog em youtube como criar um negócio através da internet sem investimento perdido você só vai atrair pessoas que querem tudo de graça quando você tentar vender um produto ou um serviço para essas pessoas elas não irão comprar então do que adianta você atrair milhares de pessoas que não querem investir em conhecimento em informação pessoas que só querem as coisas de graça então não fale com esse público então eu poderia iniciar a carta de venda ou o artigo ou o vídeo falando isso olha quer saber porque você não está conseguindo ter resultados ou melhorar seus resultados você está falando com o público errado você está atraindo as pessoas erradas pessoas que não tem interesse em comprar os produtos e os serviços que você está vendendo porque essas pessoas não tem dinheiro essas pessoas não querem investir em conhecimento então esse é o primeiro erro está falando com as pessoas erradas está atraindo pessoas que não tem interesse em comprar o produto ou serviço erro número 2 você não está usando uma boa cópia em sua comunicação de venda e por isso não está vendendo como deveria e esse é um erro que muitas pessoas realmente cometem muitas pessoas acreditam que o segredo é gerar muito tráfego gerar muitas visitas no blog na carta de venda no vídeo de vendas no canal no youtube no instagram muitos curtis muitos comentários muitas interações e eu aprendi que isso tem até uma certa importância mas não tanto porque curtir comentários esse tipo de interação sabe para que serve para massagear o ego se você está falando com o público errado se você está atraindo o público errado do que adianta você ter na sua publicação é mil gostei você ter cem comentários de ilogio nossa que conteúdo top que conteúdo bom amei amei seu conteúdo é muito bom e você não faz uma venda sequer com esse conteúdo aí você no outro dia você se mata de criar conteúdo pesquisando estudando horas editando um vídeo deixando tudo bonitinho tudo perfeito horas no photoshop ou em outro programa como o canvas pesquisando imagens muitas vezes pegando imagens com direitos autorais correndo risco de a qualquer momento o dono da imagem chegar e fazer o que processar você porque você está utilizando uma imagem que você não tem o direito e aí você está correndo todos esses riscos você está se dedicando pesquisando estudando para criar um conteúdo top para você publicar para sua audiência e essas pessoas elas não têm interesse em comprar o seu produto ou seu serviço então do que adianta você ficar se matando de criar conteúdo do que adianta você ficar se matando pesquisando editando vídeos publicando só para receber gostei muito bom legal amei seu conteúdo é muito bom isso não vai pagar as suas contas nem a internet que você usa o seu tempo que você gasta que você está investindo ali pesquisando por um lado é bom que você está adquirindo conhecimento mas quando você não tem uma estratégia quando você não sabe escrever uma boa cópia você vai apenas criar conteúdo vai publicar esse conteúdo e esse conteúdo não vai gerar o resultado que você deseja você até pode ficar famoso aqui no instagram você até pode ficar famoso no youtube mas o que adianta se você tem muita audiência mas você não consegue ter resultado então eu poderia encaixar isso na cópia esse é o erro número 2 você não está usando uma boa cópia em sua comunicação de venda e por isso não está vendendo como deveria agora olha só esses dois problemas você está atraindo o público errado e você não tem uma boa cópia então é um sério problema e isso aqui muitas pessoas realmente estão tendo esse problema falando com o público errado perdendo tempo criando conteúdo somente para as pessoas dizerem gostei 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 e não tem uma boa cópia para fazer aquele pit com uma oferta irresistível e aí não vai ter resultado terceiro erro provavelmente você não tem o que eu chamo de oferta irresistível então olha só olha só que três problemas que realmente você pode pegar muita gente falando com o público errado não tem como vender você está atraindo pessoas erradas está falando com o público errado você não tem uma boa cópia e você também não tem uma oferta irresistível uma boa oferta se você tiver uma boa cópia se você tiver falando com o público certo mas se você não tiver uma oferta irresistível você até pode vender mas será bem pouquinho então a cópia e a oferta elas tem que estarem relacionadas tem que ser o par perfeito um casamento aí quando você identifica o seu público-alvo quando você identifica as pessoas que realmente estão ali com uma dor as pessoas que realmente tem um problema que realmente desejam solucionar esse problema e você identifica esse público e você cria o que eu chamo de comunicação de venda perfeita através de uma cópia bem estruturada persuasiva e você tem uma oferta irresistível aí sim você tem tudo para vender bastante por quê? porque você está falando com as pessoas certas com a cópia de alta conversão e com a oferta irresistível então viu como eu identifiquei aqui três erros três problemas e agora eu estou falando para essas pessoas quais são os problemas então essa é a primeira parte da fórmula PAS ou PES que é problema eu já identifiquei o problema agora eu vou para a segunda fase desta fórmula que é agitação agitação imagine que uma pessoa que não sabe nadar e ela caiu na água e ela está se afogando ela está com um problema e o que é que ela quer? ela quer uma solução e aí você pode agitar mais esse problema vamos lá a grande questão isso eu estou falando com esse mesmo público de pessoas que estão no marketing mas que não está conseguindo ter os resultados que desejavam e ela não tem uma boa cópia está falando com o público errado não tem uma boa cópia nem uma facia irresistível aí eu vou agora agravar o problema tipo colocar o dedo na ferida alguns eles dizem torcer a faca imagina a pessoa que leva uma facada e a pessoa ainda vai lá e torce a faca isso faz com que a dor aumente claro que isso aqui é só uma alegoria não é literal embora literalmente falando vai doer mas vamos lá a grande questão é até quando você acha que sua empresa vai aguentar se continuar com esses resultados isso faz a pessoa refletir nossa realmente eu tenho um funcionário para pagar eu tenho tenho as despesas tenho internet tenho isso tenho aquilo outro tenho aluguel isso 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 então você está agravando o problema fazendo ele refletir existem empresas que deveriam estar faturando x mas por causa de erros como esses estão faturando y é realidade ou não é você concorda comigo que tem empreendedores que tem empresas que poderiam estar faturando 50, 100, 200, 300 mil e estão faturando 5, 6, 7 mil são empresas são empresários são empreendedores são afiliados que tem tudo para deslanchar mas está faltando algo e por isso não está conseguindo ter os resultados desejados os resultados que merecem os resultados que ele já deveria estar tendo então vamos lá vamos continuar falei sobre empresas ou empresários ou empreendedores ou afiliados que estão faturando x mas por causa de erros como esses deveriam estar faturando x mas estão faturando y sem contar aquelas que tinham grande potencial de crescimento mas infelizmente fecharam as portas não tem como uma empresa sobreviver sem vendas se você está no marketing digital há algum tempo você pode lembrar de algumas pessoas que você já viu que você alcançou no mercado mas que hoje você não encontra mais essas pessoas eu comecei em 2011 então eu vi muitas pessoas chegarem muitas pessoas terem resultados e depois muitas pessoas desistirem por erros que foram cometidos na estratégia então eram pessoas que tinham grande potencial eram produtos inovadores que tinham um grande potencial que poderia estar vendendo milhares ou milhões mas por causa de erros que essas pessoas cometeram eles simplesmente desapareceram sumiram do mapa mesmo tendo um grande potencial simplesmente desapareceram aí vamos lá mas existe uma maneira de você melhorar sua copy sua oferta e triplicar suas vendas já nos próximos 30 dias aqui eu já estou fazendo o que a transição para a oferta para a solução percebeu que eu já falei sobre o problema percebeu que eu torci a faca falei que eles poderiam estar faturando X mas estão faturando Y e que empresas que tinham grande potencial que poderia estar lá no topo desapareceram justamente por causa desses problemas falar com o público errado não tem uma boa copy e também não tem uma oferta irresistível aí agora eu faço a transição já falei do problema da agitação agora vamos para a solução mas existe uma maneira de você melhorar sua copy sua oferta e triplicar suas vendas já nos próximos 30 dias e a pessoa que está passando por todos esses problemas você acredita que elas vão querer resolver esse problema ou vai continuar com o problema sem ter resultado lógico que ela vai querer a solução vamos lá vamos agora para a solução do problema espero que você esteja notando essas dicas são muito importantes solução do problema hoje a minha maior especialização é justamente em ajudar empresários a atrair mais clientes e aumentar suas vendas então aqui você já está agora se posicionando como uma autoridade como uma pessoa que entende o que essas pessoas estão passando o que esses empreendedores estão enfrentando o que esses empresários estão enfrentando o que esses afiliados estão enfrentando por quê? porque você já tem muita experiência muitos anos no mercado lidando com isso solucionando problemas de empresários de empreendedores de afiliados e aí eu estou abrindo agora as inscrições para a minha mentoria e aí você dá o nome da sua mentoria ou eu estou abrindo as inscrições agora para um treinamento onde nesse treinamento eu vou mostrar o passo a passo de como você fazer um mapeamento do seu avatar você escolher um público-alvo que realmente tenha interesse em comprar os seus produtos e os seus serviços e eu vou agora te mostrar como você criar uma copy mestre uma copy de alta conversão para que essas pessoas quando chegarem nas suas páginas quando chegarem nos seus artigos nos seus vídeos elas sintam desejo em comprar de você e não da sua concorrência e aí você vai agora especificar por exemplo se for uma mentoria nessa mentoria eu vou te ajudar a melhorar a sua copy a sua oferta e como criar e-mails de alta conversão e a melhor parte é que eu vou disponibilizar vários templates de e-mails que eu pessoalmente uso para criar rajadas de venda então percebe como isso chama atenção imagina as pessoas que estão lá sem ter resultado e insistindo batendo na mesma teta tipo dando murro em ponta de faca insistindo insistindo e agora chega alguém um especialista que tem um método um método comprovado um método validado e além de te ensinar esse método vai disponibilizar para você os templates os modelos de cartas de vendas script de vendas templates de e-mails de vendas de alta conversão para você fazer campanha de aquisição campanha de ativação caixa automática de 4 dias enfim isso faz com que esse empresário esse empreendedor sinta desejo em comprar esse produto seja uma mentoria seja um treinamento em videoaulas seja até uma uma coletânea de PDFs onde você vai vender um e-book e vai ter esses scripts e esses templates e olha só e aí você continua ainda vou disponibilizar vários scripts de páginas de vendas de alta conversão para você começar a vender o mais rápido possível com esse material em mãos você será capaz de criar uma cópia poderosa em questão de horas ao invés de semanas e aí você pode abordar mais um pouco tem pessoas que passam dias semanas e até meses para criar uma página de vendas e depois que termina essa página de vendas elas não convertem nada mas aqui eu vou dar acesso a você a vários modelos de páginas de vendas de alta conversão já validado que traz resultados comprovados e veja como isso é algo fantástico isso muda completamente o discurso de venda ao invés de você ter aquele discurso fraco ao invés de você ter aqueles argumentos lógicos que fala com o neocórtex e que o seu cliente dispensa por quê? porque o nosso neocórtex ele é como um firewall ele é um antivírus ele filtra tudo que é racional tudo que é lógico e se você quer vender bem se você quer construir uma mensagem de vendas poderosa você não pode criar uma mensagem baseada em lógica em argumentos você pode usar argumentos lógica sim em alguns momentos da sua copy mas a sua copy tem que ser regida a maior parte do tempo eu arriscaria até dizer que 90% da sua copy tem que ser emocional por quê? porque a maioria das nossas decisões elas são tomadas de forma emocional não é de forma lógica não não é de forma analítica não a maioria das nossas decisões tanto da compra da compra de um carro de uma casa de um produto de um serviço de um bem seja lá o que for mesmo quando você acredita que está tomando aquela decisão de forma lógica de forma racional é o seu emocional quem está prevalecendo então quando você vai criar uma copy você não tem que tentar utilizar argumentos lógicos ou ah eu vou falar sobre as características tem 30 módulos tem 300 vídeos isso aí não quer dizer nada por quê? porque você está utilizando uma linguagem lógica mas se você fala olha dentro desse treinamento você vai resolver esses problemas que você está tendo de atrair o público certo de melhorar a sua copy e também como criar uma oferta irresistível com isso você vai atrair os clientes certos você vai vender mais para o mesmo cliente porque você vai vender várias vezes vários produtos diferentes para o mesmo cliente porque quando você aprende a atrair o cliente certo e você tem uma boa copy e você tem uma boa oferta e você tem uma esteira de produtos quando você entrega algo bom a esse cliente ele fica satisfeito e aí ele quer comprar outros produtos de você entendeu é assim que funciona vamos lá com esse material em mãos você será capaz de criar uma copy poderosa em questão de horas ao invés de semanas então perceba que aqui já está reduzindo o tempo isso é o que? isso é ganho por quê? porque perder tempo e dinheiro se eu preparei um método a prova de falhas para levar sua empresa para o próximo nível você concorda comigo que tempo é dinheiro? lógico tempo é dinheiro se você passa semanas para poder terminar uma copy você está perdendo dinheiro por quê? se você pode criar aquela copy em um dia seguindo um script um modelo tem algumas pessoas que dizem ah Moisés mas usar modelo não serve é melhor você usar o modelo validado do que você ficar às cegas semanas tentando criar da sua cabeça sem seguir um padrão algo validado algo que está funcionando e não tem nenhum resultado então ao invés de você levar semanas você vai levar o quê? horas ou um dia no máximo então você tem ali um modelo para seguir da forma como eu estou mostrando aqui para você isso aqui que eu estou falando para você pode ser aplicado para qualquer segmento daqui a pouco eu vou dar um resumo e eu vou falar como poderia ser aplicado para as pessoas exemplo no nicho de perda de peso entendeu? vamos lá como vai funcionar a nossa mentoria você já falou que tem uma solução você já disse que as pessoas são os benefícios que é atrair o público certo melhorar a cópia melhorar a oferta entregar os modelos de templates script isso vai agilizar a vida do seu potencial cliente mas como vai funcionar essa mentoria e aí no caso se for uma mentoria se for um treinamento você vai falar sobre o treinamento no caso aqui eu estou utilizando como exemplo uma mentoria vamos lá serão 30 dias de mentorias de acompanhamento e 4 reuniões online para tirar todas as suas dúvidas nessas reuniões online eu vou te passar estratégias para você implementar em sua empresa imediatamente quanto vai custar a mentoria? você já falou de que? você já falou sobre os benefícios você já está falando aqui sobre a sua oferta e agora você vai para o preço quanto é que vai custar essa mentoria e aí agora você vai para a calto é então perceba que já passamos aqui pela promessa já passamos aqui pelo problema já passamos aqui pela agitação do problema já estamos na solução do problema já falamos sobre a solução e agora vamos para a calto é que é calto é é a chamada para ação é o pitch de venda então vamos lá o primeiro lote será mil reais a partir do segundo lote será mil novecentos noventa e sete reais isso aqui é um exemplo e aí você vai utilizar o valor que você vai comprar pelo seu produto se o seu produto se você vai vender um produto por mil reais você pode na sua carta de vendas ou no seu vídeo de vendas colocar que o seu produto é mil reais o que você tem que fazer você tem que usar uma estratégia chamada ancoragem de preço ancoragem de preço e você também pode utilizar escassez na sua oferta vou falar já já sobre a escassez vamos lá sobre a ancoragem de preço como é que a ancoragem de preço ela funciona se você se você se você é um prestador de 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 mentorias se você dá mentorias ou consultorias se você cobra pela sua mentoria digamos que mil reais três reuniões ou quatro reuniões online e trinta dias de acompanhamento você ou você vai você não vai chegar e dizer minha mentoria é mil reais não você vai ancorar esse preço você vai dizer olha através da minha mentoria os meus alunos já conseguiram ganhar cinco dez quinze vinte mil reais então eu poderia facilmente cobrar por essa mentoria cinco mil reais seria um valor justo mas eu não vou cobrar nem metade desse valor perceba que você já fez uma ancoragem você já falou que os seus alunos se você tem aluno que depois que passou pela sua mentoria esse aluno ele já teve resultado de cinco mil reais dez mil reais vinte mil reais cinquenta mil reais então olha o valor que você está agregando nossa se eu pagar cinco mil reais ainda está barato porque tem pessoas que já ganharam mais de vinte mil de cinquenta mil reais então você ancorou o preço você ancorou então agora quando você diz não metade de cinco mil dois mil quinhentos aí você continua na realidade eu não vou nem dois mil reais para você o valor que você vai pagar por essa mentoria para ter acesso a quatro encontros comigo em quatro semanas e ainda trinta dias de acompanhamento para tirar dúvidas será de apenas novecentos e noventa e sete reais ou mil reais então agora você já ancorou o preço fez ela perceber valor que através daquela mentoria pessoas já geraram mais de vinte mil cinquenta mil reais e você não vai cobrar nem dois mil reais por essa mentoria será o valor de mil você pode fracionar esse valor que se torna ainda melhor por exemplo você vai você ainda pode dividir em doze vezes no seu cartão de crédito quando você diz pode dividir em doze vezes no seu cartão de crédito o seu potencial cliente ele vai olhar aquele valor dividido mil dividido por não esse valor eu posso pagar esse valor eu posso vai caber no meu orçamento e aí você pode fracionar ainda mais digamos que você vai dividir por doze vai dar o que digamos que seja cento e vinte por mês você pega esse cento e vinte e você vai e divide pelos trinta dias e aí você vai dizer olha o valor que você vai investir por dia é de três reais e cinquenta três reais e quarenta você vai fazer a divisão esse é o valor que você vai dividir o valor que você vai investir para levar a sua empresa para o próximo nível para você sair de vinte mil de trinta mil para cinquenta cem duzentos mil esse é o valor que você vai investir vamos lá aí agora você vai utilizar o que escassez existe alguns tipos de escassez exemplo fazendo sua inscrição agora além de pagar o valor mais baixo você vai levar de bônus o meu treinamento e aí você diz o treinamento que você vai dar de bônus e aí você pode utilizar já uma escassez nesse treinamento porém esse treinamento bônus eu só vou poder oferecer para os dez primeiros os vinte primeiros você já está utilizando uma escassez em que? nesse bônus que você está oferecendo e aí você vai agora listar se tem mais bônus que você vai oferecer você agrega escassez neles também outra escassez que você pode é o seguinte esse primeiro lote esse primeiro lote vai sair por apenas mil reais mas esse valor só vai ficar no ar até tal dia a partir de tal dia o segundo lote será de mil novecentos e noventa e sete reais e a partir de tal dia o terceiro lote será de dois mil novecentos e noventa e sete reais ou três mil novecentos e noventa e sete reais isso vai fazer com que as pessoas ajam agora porque é uma necessidade que ela tem ela necessita ela nem precisa ela necessita o que é muito mais importante do que precisar é necessitar ela necessita desse conhecimento então você quando você utiliza essa escassez de bônus escassez de valor olha primeiro lote mil reais até tal dia depois mil novecentos e noventa e sete depois dois mil novecentos e noventa e sete terceiro lote aí você chama a atenção da pessoa pra ela comprar e aí você diz olha o link tá na descrição se você tiver em uma live como essa olha o link tá na bio primeiro link na bio você clica lá e você faz a sua inscrição ou lá no anabio quando você clicar você vai ter duas opções você vai direto pra página e faz a sua inscrição ou você vai falar com a minha equipe pra tirar as dúvidas então você pode utilizar essas duas opções compra direta ou passar pela equipe pra equipe quebrar objeções as barreiras e fechar a venda tudo isso aqui que eu já falei pra você você pode utilizar também no no nicho de de emagrecer eu vou dar aqui um exemplo bem rapidinho eu tinha um canal no no nicho de de emagrecimento aonde eu coloquei lá como estava promovendo um produto sobre peso de peso eu coloquei lá na descrição como como perder de 3 a 5 quilos por semana sem precisar ir à academia e sem deixar de comer os seus alimentos favoritos olha só que coisa impressionante isso é uma promessa muito forte porque as pessoas querem emagrecer mas as pessoas elas não querem pagar o preço elas não querem passar uma hora ou duas horas dentro de uma academia levantando peso correndo em esteira em bicicleta fazendo isso aquilo ou outro elas não querem fazer dieta deixar de comer os seus alimentos favoritos chocolate pizza cachorro quente hambúrguer seja lá qual for o alimento que ela mais gosta elas não querem aí quando você diz como perder de 3 a 5 quilos por semana sem precisar ir à academia e sem deixar de comer os seus alimentos favoritos isso chama a atenção das pessoas e aí vem agora a descrição onde você vai falar sobre o problema se você já tentou vários métodos já fez várias dietas conseguiu emagrecer por um tempo mas depois recuperou todo o peso você está naquele efeito sofona eu quero te dizer que existe uma grande chance de além de você não emagrecer você acabar ficando doente e pior você ficar com o corpo cheio de estrias mas eu quero te mostrar como você pode emagrecer e não retornar mais o seu peso não recuperar mais o o o o o peso que você perder você não vai mais recuperar e você não vai precisar ir à academia nem vai precisar parar de comer os seus alimentos favoritos eu quero te mostrar o meu treinamento aonde você vai fazer exercícios intervalados de alta intensidade de 5 a 15 minutos por dia e vai fazer o seu corpo continuar queimando calorias durante 48 horas essa era a promessa do curso do 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 queima de 48 horas e perceba que isso vai direto na jugular por quê? porque as pessoas têm preguiça as pessoas elas elas sempre querem vantagens então se o seu subconsciente já está lá condicionado trabalhando você comendo você comendo muito comendo errado comendo fora de horas comendo coisas que não são saudáveis já está lá no seu subconsciente há muitos anos você vem fazendo isso é por isso que quando a pessoa tenta fazer uma dieta ela faz o quê? duas semanas três semanas e depois desiste por quê? porque é como se no subconsciente tivesse uma gaveta cheia de arquivo e aí quando você tenta emagrecer fazer uma dieta ou exercícios é como se o seu subconsciente ele abrisse essa gaveta e olhasse esses arquivos e diz não, ela já faz isso há tanto tempo e isso que ela está tentando agora é ruim então não vou deixar e aí você desiste é como a pessoa que ah, eu tenho força de vontade tem? beleza só que força de vontade ela é passageira é como uma bateria de um celular que está lá carregada mas com o passar do tempo vai descarregando assim é a força de vontade então quando vem com essa promessa não vai precisar ir à academia não vai precisar deixar de comer os alimentos favoritos e não vai precisar fazer horas de treino basta fazer de 5 a 15 minutos uma vez por dia e o seu corpo vai continuar queimando calorias durante 48 horas então perceba que falei sobre um problema as pessoas que já tentaram várias dietas vários métodos até conseguiram ter algum resultado mas depois recuperou todo o peso é aquele efeito sofono falei que se elas continuarem com dessa forma e eu posso ainda ir mais além mais além você nunca vai poder ir a uma praia e usar o biquíni que você sempre sonhou as pessoas vão ficar ali olhando e vão ficar rindo de você então perceba eu estou agitando quando você passar na praia quando você ousar usar o seu biquíni e é um mangá de você e você vai se sentir mal com isso você não vai querer mais sair você não vai querer mais ir à praia agora imagine que você pode acabar com todo esse sofrimento com toda essa dor você pode conquistar o corpo dos seus sonhos você pode vestir o biquíni que você sempre sonhou a calça que você adora o número exato que você quer chegar você pode com apenas 5 a 15 minutos por dia então a solução é o produto produto X e agora você faz o pitch de vendas então essa fórmula PAS fórmula PAS pode ser aplicada em qualquer nicho em em relacionamento coach seja lá qual for o nicho basta você utilizar vem com uma promessa ou uma pergunta fala sobre um problema agrava o problema depois você traz a solução e faz o fechamento bom essa 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 é uma uma aula bônus gratuita que eu estou dando para você mas agora próximo mês eu vou abrir as inscrições para o meu novo treinamento que é o Cop Master aonde eu vou te ensinar várias fórmulas por exemplo essa é uma fórmula existem várias outras fórmulas e eu vou te mostrar na prática lá vou te dar vários modelos modelos de copy e várias ideias de como você criar a sua copy com o triplo de velocidade e com 10 vezes mais conversões vou te dar vários modelos de e-mails vários modelos de templates e eu vou te mostrar em 5 módulos 5 módulos como você transformar os resultados da sua empresa como você atrair mais clientes como você aumentar a sua receita com os mesmos números de cliente se você está acostumado todas as vezes que você precisa fazer uma nova venda você precisa atrair um novo cliente eu vou te mostrar um método que você pode vender mais sem precisar atrair novos clientes claro que sempre vai ser necessário atrair mais clientes mas você não precisa de novos clientes para aumentar a sua receita você pode fazer campanhas para os clientes que você já tem e eu vou te mostrar uma técnica extraordinária que vai te ajudar a aumentar o faturamento da sua empresa dos seus negócios através do poder da COP eu quero te mostrar como deixar de ser um amador e passar a ser verdadeiramente um especialista em vendas a levar a sua empresa levar os seus negócios para o próximo nível para o próximo patamar então quem fizer a inscrição aqui no no meu perfil vai ter um link é o primeiro link tem uma página para você fazer a sua inscrição lá para você aguardar assim que as inscrições forem abertas você será o primeiro a receber o link com um super desconto então corre lá na bio clica no link e cadastre o seu e-mail na página que vai ser aberta é o primeiro link e você vai garantir o seu acesso ao COP Master onde você vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre COP um arsenal de sub-file onde você vai poder tirar várias ideias vários insights para aumentar os seus resultados para você ao invés de levar duas semanas meses para criar a sua COP sua sequência de e-mail você vai aprender a fazer tudo isso rapidamente com triplo de velocidade bom então era isso espero que você tenha gostado corre lá se você estiver vendo aqui no instagram ou lá no youtube quando subir esse vídeo para o youtube para o facebook então eu vou deixar na descrição do vídeo o link você está vendo aqui no instagram lá na bio já tem um link para você fazer o seu cadastro de espera para quando as inscrições no COP Master abrir você ser um dos primeiros a entrar com um valor super especial bom é isso espero que tenha gostado forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau